Música Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas firmaram parceria no Palácio Piratini para execução de obras de reforma no Instituto Psiquiátrico Forense Maurício Cardoso, em Porto Alegre. A reforma envolverá os 12 prédios do Instituto, que abriga 299 pacientes, dos quais 12 são mulheres. O orçamento é de 4 milhões de reais. Nós não estamos tirando dinheiro do orçamento, nós estamos buscando valores da execução penal e tentando geri-los de melhor forma possível, de forma conjunta. Em momentos de crise, não pode ter dinheiro, valores, sem que estejam sendo empregados na coisa pública. O governador José Ivo Sartori quer urgência e propôs uma medida. Eu gostaria que fosse instituída um grupo de trabalho operacional entre o Executivo, entre a Procuradoria, o Tribunal de Justiça, a Promotoria, a Defensoria, para ver de que maneira isso possa ser agilizado. Porque se correr dentro da forma normal que tem, não acredito que antes de seis meses esta obra se inicia e há necessidade de que seja urgente.